A parte dos seus irmãos, a parte dos seus ouvintes da palavra do Senhor, estou mostrando aqui o que o YouTube mandou para mim, no short que eu coloquei hoje, estou muito feliz e estou compartilhando a minha alegria com vocês, assim como eu compartilho minhas tristezas, minhas preocupações, estamos unidos, tá amados? Muito obrigada a todos vocês que me deram força nessa quinta para sexta-feira, muito obrigada a todos, e um ótimo final de semana, beijo, não desanime, a alegria do Senhor é nossa força e tudo posso naquele que nos fortalece, beijo da missionária Nilza.